3 Pokémons começando com o Patrisso Disso elétrico é normal Quick Kiss Acho que ele é normal, né? Ele vai tomar um soro efetivo agora Não Normal ele não é Chocou Pedra ou pedra? Não, tanto faz, tem pedra no meio Quando você envaga outro lugar Nem tem pedra Nem tem pedra no tipo dele Ah, claro A Relay Jones não é de waste, né? Já era Já era Já era A Relay Jones não é de waste, né? A Relay Jones não é de waste E a Relay Jones não é de waste Nunca tem pedra no meio A Relay Jones não é de waste 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 Um Poison Jab Eita É mais um Caralho Tinha que ia ficar com um pouco de vida Bosta Tinha como matar ele fácil Eu quero dividir o XP Olha o perigo Bastante dano Pegar um Paralise Se não Pegar um Paralise Nem sei Deu certo Estou chateada Que a gente perdeu o Truck Ele era bem forte Mas é um forte o suficiente Senão eu não teria morrido Vamo lá hein Mais um Insignia pra conta aqui hein Começando com um Bom Slime Pedra E eu não sei porque eu fiz isso Eu achei que o Leaky tava em primeiro Nem prestei atenção Olha Essa alergia que eu tô Tá atrapalhando É Jiga de Drain aqui Já foi Um já foi Cradile é pedra também Não é isso aqui É um antes do Leap Não é um depois do Leap O negócio Cradile Cradile Vou tirar o Florentio daqui Deixar um Poison Nesse Cradile Pra já ajudar os próximos Ele é pedra Sim Aqui ele é pedra planta Eu acho que o Florentio consegue bater nele Recuperando a vida do Giga Drain Dando o dano Do Poison Mas recuperando a vida do Black Slud E o dano do Giga Drain Claro Não é isso aqui Não tô fazendo nada O Poison tá dando mais dano Que o Giga Drain Aquele Amnésia lá Acabou com o dano do Giga Drain Ixi Complicar um pouco as coisas Não pode recuperar muita vida isso aqui Ah não De boa Já era Ah claro né Bom Mas diminuiu a defesa Boa Que significa o próximo O próximo Rock Smash vai dar mais dano Ó Deu melhor e mais ainda Essa energia que ele recupera aí O Poison Anula ela Onde o Slayna agora? Já era Ele tem mais um Pokémon Wigglytuff Wigglytuff Mais um só Let's Wigglytuff Aqui 37 37 É super efetivo Mas não tem Um Dá Stab Né Diminuiu a defesa Aí vai Boa Boa Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Próximo Rock Smash mata Só nessa Essa porcaria Desse Shing Aí Brio Juntimeu Canão Boa Brio Ben Ó Boa 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 Boit aumentou a defesa beleza diminui 2 2 diminui dois steaks de defesa dela voltou um vamos lá vai bom voltou a defesa dela tudo bem só precisa acertar um slender estamos com vida cheia boa já era mais uma insignia para o papi muito bom muito bom muito bom galera boa luta perdemos o hariyama mas não foi aqui foi numa luta anterior nossa luta aqui foi o que é que isso aqui faz brine o alhozinho para sair daqui Blá, 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 o que tá acontecendo aí? Eu hein, não ficou pistola, o que que a gente vai tirar do banco? A gente tem nada de golpe legal, nada. Langerina, valeu pelo follow, muito obrigado. Langerina, desculpa. Obrigado pelo follow, bem-vindendo ao canal. Vou colocar ninguém, vou ficar com cinco. Ficar com cinco pokémon. Aí a gente divide e até melhora a XP por enquanto. E aí o próximo que a gente pegar já vai estar no nível mais próximo do que a gente precisa. Daí a notificação, Tangerina. Valeu. Bom, eles foram para o observatório, né? Oi? Salva aqui. Ah, a gente pegou uma em seguida também, né? Não sei quem é que foi. Foi essa do circulozinho, né? Beleza. Então... Tudo bom. Começamos bem no jogo. Mas assim, na verdade a gente já tinha passado por essas cidades, né? A gente só voltou e derrotou... E derrotamos os ginásios. Eita. Explodiu a bomba mesmo? Ah, não foi ele. Ele só apertou o botão da bomba. Não foi ele não. Tá de boa. Certeza que isso vai te ajudar na corte, viu? Vamos, moço. Deixa eu entrar aí. Ah, eu tenho que ir atrás do moço? Não tem polícia para resolver isso não. Ah, o moço explodiu a bomba. Ele correu, mas ele parou do lado de onde ele explodiu a bomba, tá? Faz sentido, faz sentido. Ele tá fugindo. E fica falando sozinho ainda. Ah, tá de brincadeira, né? Cadê o Mano? Ah, aqui. A gente vai voltar até a última cidade? Correndo atrás dele? Ah, finalmente chegou a polícia. O que é que não tem? Eu não tenho que ir atrás dele. Eu não li. E aí Vamos logo batalhar, meu filho. Nossa, a gente voltou praticamente até outra cidade. A gente não consegue atacar. 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 Por que meu filho, não mata ninguém? Beleza, e aí? Você não pode mais batalhar, blá 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 É, a gente batalhou com ele, mas deixou ele escapar Really? Assim, Tchoy Aquele moço deixou passar, ele é um criminoso, ele é um terrorista, tá? Ele explodiu uma bomba Na cidade aqui do lado E você vem me falar de Pokémon de miragem Entendi Tá, não tem nada aí, né? Não tá acontecendo na região, né? E aí 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 Eu não sei nem qual é a rota 210 Eu não lembro, mas vou dizer que sim A rota 210 E eu devo ter visto porque eu passei por aqui, tá com cara de que isso é canon e vai me dar um h&m pra cá eu posso ir moço não né galera tô com uma hora e meia de stream eu vou parar não é nem pela hora é que realmente minha alergia tá muito atacada agora vou tomar um remédio aproveitar e resolver umas coisas tem aqui eu volto daqui a pouco pokémon platino mesmo eu quero eu quero avançar bem nesse jogo eu quero terminar esse jogo sei lá até amanhã quarta no máximo eu quero terminar esse jogo aqui eu quero jogar random no slot de do black 2 e quero de black 2 e quero jogar um emerald total random também além de além do que sábado eu pego days gone então semana que vem a gente vai estar jogando days gone eu tenho bastante coisa aí pra ver então eu quero terminar esse jogo eu queria terminar essa semana eu queria terminar esse e o black 2 aí é show de bola e à noite eu não vou jogar bingo do cristal nem 5 nem normal então eu vou ter vou ter tempo para jogar mais esse deixa eu salvei acho que eu acabei de salvar né eu tô falando aí quanto isso a gente vai gerar a roleta para distribuir o gold de vocês lembrando que esse gold galera vocês usam eles para participar dos nossos sorteios de jogos tá cacetada meu gol já consegui participar de dois sorteios comprando 10 tickets em cada um que é o mais de chiquete que pode comprar galera muito obrigado todo mundo participou de verdade é desculpa eu tô realmente doente doente não vai alergia bem atacada galera tá me incomodando muito para jogar é mas logo logo eu tô de volta a gente joga mais aqui se eu tomar um remédio e daqui a pouco tô zero galera valeu muito obrigado 6 6 boa segunda-feira para vocês e a noite a gente tá de volta E aí E aí E aí E aí E aí